Marlon Siqueira, vereador do PP na Câmara Municipal de Juiz de Fora, está no segundo mandato. É o primeiro secretário da mesa diretora até o final de 2024. Marlon atua pela causa animal, ambiental e direitos da população. O vereador tem lei de transparência com gastos públicos, além da criação de uma comissão para redução de impostos. O portal da transparência para eventuais empréstimos que a prefeitura venha a fazer. Dar a devida transparência à população para saber como está sendo gasto esse dinheiro emprestado por parte da prefeitura. Neste portal da transparência está ali detalhado o fluxo de caixa, como está sendo gasto, as empresas vencedoras das eventuais licitações, enfim, dando total conhecimento à população de como está sendo empregado o dinheiro público, um dinheiro que é seu, que é do povo de Juiz de Fora. Outro projeto de lei interessante é que nós criamos uma comissão especial de tributos incidentes. Nós apresentamos para a Secretaria de Fazenda, levantamos dados e conseguimos uma redução significativa do ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, tributado, pago pelos profissionais de nível médio e nível superior. Uma redução extremamente interessante, sabedor de que, quando a gente tem escutado muito aumento de impostos, nós conseguimos, através da nossa comissão, redução dos impostos. Marlon também atua pela geração de emprego e renda. Outro projeto interessante foi a criação do Mutirão de Emprego, um projeto de política pública que faz ali a união entre empregador e empregado, dando a oportunidade deles se conhecerem e a colocação de vários currículos no mercado de trabalho. Tem dado muito certo no município e eu coloquei emendas parlamentares de nossa autoria para que pudesse fomentar esse link entre empregador e empregado. Várias pessoas foram empregadas, mais de mil empregos que foram aqui apresentados e colocações no mercado de trabalho. Isso é de grande relevância porque a gente tem sempre dito no nosso mandato, o verdadeiro e mais eficaz programa social é dar emprego. Com emprego você leva saúde, leva educação, leva dignidade para a sua casa e a gente tem pautado o nosso mandato com essa bandeira. Para 2024, o vereador Marlon Siqueira quer a revisão dos tributos. O nosso contribuinte está sendo muito taxado no nosso país, na nossa cidade como um todo. Então a gente precisa de ter uma revisão para que tenha tributos modernos que possam ajudar a cadeia produtiva e obviamente ajudar os programas da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Nós precisamos que os impostos sejam justos e eficazes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto